Salve, salve família! Muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês que as decisões estranhas da diretoria do Barça não é de agora. Já vem de anos, contratações absurdas e salários altíssimos que não deram resultado em campo. E tudo isso culminou na saída de Lionel Messi para o PSG. Às vezes a gente acha que é só no Brasil que tem dirigente ruim, mas não. Eu vou mostrar pra vocês que não é verdade. A má gestão da diretoria do Barça faz inveja a muitos clubes brasileiros. O presidente do clube, Juan Laporta, afirmou que a dívida do Barcelona é de 1,35 bilhões de euros. Cerca de 8,29 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas bora para o Vigue entender e conhecer as trapalhadas do Barcelona. Já vamos começar o vídeo falando de Messi, a grande decepção dos torcedores do Barcelona. Você já se colocou no lugar do torcedor do Barcelona quando o clube anunciou a saída do Messi? E culpou o fair play financeiro da Liga Espanhola? Ok, ok, as regras do fair play financeiro da Liga estão cada dia mais exigentes. Tudo na tentativa de equilibrar a Liga. Mas, ao perder o Messi por conta do fair play financeiro, o Barcelona viu que as péssimas contratações e atrapalhadas da diretoria impediram de manter o seu maior jogador ídolo. Salários altíssimos de jogadores como Griezmann, Poutinho, Dembélé com certeza atrapalharam e muito a renovação de Messi. O clube explicou que fez de tudo, mas todo mundo sabe que não fez de tudo. Se outros jogadores do elenco aceitassem reduzir o salário, Messi poderia ainda estar na Cataluña. Ah, para, mas o Griezmann nem está mais no Barça. Pois é, não está. Mas havia um prazo de inscrição por conta do fair play e o Barcelona não conseguiu resolver a tempo. É mole, família. Parece até aquelas histórias de jogos escolares em que o professor de educação física perde o prazo de inscrição ou o aluno esquece o RG em casa e não pode jogar. Agora imagina perder o Messi. De graça. Mano, é impossível de aceitar isso. Griezmann chegou no Barcelona como uma das principais contratações da história do clube. Vinha de um título da Copa do Mundo, vários anos em alto nível no Atlético de Madrid e o clube catalão pagou 120 milhões de euros pelo meio atacante. Mas o mais impressionante é o que aconteceu agora. O Barça emprestou o Griezmann de volta ao Atlético de Madrid, com opção de compra de 40 milhões de euros. Ou seja, o Barça gastou 120 milhões e pode, no máximo, vender o jogador por 40, com prejuízo de 80 milhões no mínimo. Sem contar que o salário de Griezmann, um dos mais altos do elenco, atrapalhou a renovação de Messi para menos de um mês depois ele sair do clube. Vocês estão conseguindo entender agora, família? Pois é, é inexplicável, na verdade. A diretoria do Barça não para. Ela gosta de fazer lambança. Nem o Vasco consegue fazer algo assim. Se liga e acompanhe comigo. Dia 2 de agosto. O brasileiro Emerson Royal é apresentado no Barcelona, contratado por 9 milhões de euros. Ok, até aí normal. Emerson estreou dia 9 de agosto pelo Barcelona e fez 3 jogos, sendo titular pela primeira vez no terceiro jogo, elogiado pelo treinador Ronald Koeman. Dia 21 de agosto, Emerson é vendido para o Tottenham por 25 milhões de euros. Ou seja, o lateral chegou no Barça no dia 2 de agosto e 19 dias depois foi vendido. Detalhe, ele foi titular no último jogo. O treinador foi contra a sua venda e disse que via potencial para ele ser um dos titulares. Mas o presidente Juan Laporta afirmou que o Barcelona precisou vender o jogador. Por conta da grave crise financeira de mais de 8 bilhões de reais. Convenhamos família, o Barça virou piada. Dá para fazer um vídeo só reagindo aos memes do Barça nos últimos tempos. Ah, na temporada anterior, todo mundo já estranhou a ilha de Suárez, um dos maiores artilheiros do Barcelona para o rival Atlético de Madrid por apenas 6 milhões de euros. Para vocês terem a ideia, o Barcelona pagou 133 milhões por Dembélé, que em 3 anos de clube só anotou 30 gols. E vendeu o Suárez por 6 milhões de euros, para um dos maiores rivais. Na época, ninguém tinha entendido a ida de Suárez para o Atlético. E pelo visto, nem o próprio atacante uruguai. O atacante ainda tinha um contrato de um ano, mas o técnico Ronald Koeman disse que não estava nos planos dele. Messi criticou a diretoria do Barça e disse que Suárez não merecia isso. O que Suárez fez? Respondeu, na mesma temporada. Artilheiro do campeonato e símbolo da conquista da Liga pelo Atlético de Madrid. Bom família, até agora falamos de Griezmann, Dembélé e agora chegou a hora dele. Um dos meus jogadores favoritos. Filipe Coutinho, vocês sabem o que esses três têm de comum? São as três maiores contratações da história do Barcelona. E nenhum chegou próximo de dar certo. Muito pelo contrário, Griezmann já vazou. Coutinho saiu e voltou, mas pode sair de novo. E Dembélé já quase foi emprestado nessa janela. O Barça pagou 135 milhões de euros em Coutinho, Dembélé 130 milhões e no Griezmann 120 milhões. Foram três contratações caríssimas que não deram resultado em campo. Aumentaram demais a dívida do clube, que se viu obrigado a se livrar de Messi para se ajustar ao fair play financeiro. Até então, sabe qual era a contratação mais cara da história do Barça? Ele mesmo, adulto Ney, que ganhou tudo no Barça e recebeu Messi de braços abertos do PSG. É isso família, essas são algumas e grandes atrapalhadas da diretoria do Barcelona que resultaram na saída de jogadores como Suárez e principalmente Messi. Será que o Barça vai conseguir se reestruturar em pouco tempo e voltar a brigar contra as maiores da Europa? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. E terminamos o vídeo por aqui. Muito obrigado quem assistiu o Family, deixa aquele likezão brabo e vejo vocês na próxima.